Eu vou mijar nas calças, Marcelo, cê é louco, cara, a dona diva chegou, gente, ó o sapatinho dela, dá uma olhada, ó, rapaz, imagina a reação do voanés e da voa Elza, imagina a reação deles na hora que encontrar com a dona diva agora, cara, não, a dona Elza, a dona Elza tá sabendo muito bem, ó, vó, abaixa aí, abaixa um pouquinho aí, abaixa aí o negócio aí, ó, ó, é mil e quinhentos, mil e quinhentos, ah, é mil e quinhentos? É, ficou lá, não dá pra sacar tudo, ficou um tanto lá. E a metade do décimo terceiro, quanto que é? É, ficou quatrocentos reais, ficou lá. Então, em que o salário é novecentos reais? Eu não sei, vô, tem que ver certinho, fazer a conta certinho. O que que é isso daí? Tem uma mil e quinhentos, tá dando só cento e oitenta, duzentos e oitenta. Tá bom, é, ficou quatrocentos lá na conta? Ficou quatrocentos na conta, e quanto que dá? Então, é metade do salário? Mil e novecentos. Ficou quatrocentos e oitenta lá, vó. E aí? Ficou quatrocentos e oitenta lá. Ficou quatrocentos e oitenta lá. Aí vai retirar depois, amanhã ou depois. Mas então, não é um salário? Isso. O décimo terceiro não é um salário? Ele é pago a metade agora. Foi pago metade. Meio metade. No fim do ano, tem mais metade. Uma vez metade agora? Um pouco ficou lá, né? Não deve ver tudo. Rapaz do céu. O vô, ó. Ó, vô. É, eu quero te apresentar uma senhora que veio te conhecer aqui, ó. Tá aqui. Veio ver o senhor. Vamos lá, vó. Aqui, ó. Bom dia. Tudo de bom, dona. Tudo de bom. A dona diva, a dona diva, a gente chegou. A dona diva. A dona diva. O vô, vô, vô. Ela vai trabalhar aqui agora. Ela vai trabalhar aqui. O vô. Viu? Ó. Viu? Ela veio te conhecer. Ela é da Paraíba. É. Vô, vô. Ela é da Paraíba. Paraíba. É o Marcelo. Não é, não. É o Marcelo. É o Marcelo. É, não é o Marcelo, vô. É. É a diva. É o Marcelo. Deixa eu ver. Ai, vocês não... Vocês não puderam uma coisa melhor. Vô, vô. Vou te dar uma palada na cabeça. Você vai ver que você pisa peruca e já já. Fala alguma coisa. Segunda. Você é muda. O vô indo atrás. O vô indo atrás. Ai, meu Deus. Pô, essa diva chegou e já está assim, já. Ô, vô. Apresenta. Ô, vô. Ela vai trabalhar aqui com a gente. O que é isso, meu? Tomar uma? Cadê o abertuco? O vô vai tomar uma cadiva. Ô, vô. Ô, vô. Viu? Ó. Veio lá da Paraíba. Parra rincão. Põe uma cadeira aí pra ela. Ela... Quer... Quer te dar um abraço. Dá um abraço. Agarra ele, mas... Não é aqui não, não é aqui não, não é aqui não. A vó... A vó não está se aguentando. Vai fazer xixi nas caras. Parou. Parou. Ô, Dio. Põe uma cadeirada que você vai sair voando daqui. É essa a casa de tu e o Marcelo, pô. Fala alguma coisa que eu quero que tu amoste. Azeitona. 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 Ai, meu Deus. É essa a casa do Marcelo. Não tem que virar nem corpo. Pegou... Pegou uma azeitona de segunda-feira. Tudo murcha. Ai, meu Deus do céu. Ô, vô. Mas cadê o abrido? Viu? Ó. Ô, vô. Essa senhora, ela é muda. Ela tem... Ela não fala. Ó lá, ó. Ela assiste você todo dia. Não fala nada, ó. Muito bem. Ô, vô. Ô, vô. Ô, vô. Ô, vô. Ô, vô. Ô, vô. Ô, vô não aguentou mais. Ô, dona diva. Vai atrás. Vai atrás. Ai, gente. Olha. Esse Marcelo não tem o que inventar, ó. Tá mandando o Marcelo voltar pra trás. Pra perguntar quem que é. Ela... Vai atrás dele. Vai atrás dele. Ô, vô. Ô, vô. Ela perguntou se ela pode dormir hoje com você. Não tá gostando mais da dona diva, viu? É. Marcelo, agora ele não quer mais saber da dona diva, viu? Infelizmente, a dona diva morreu. Vão lá pro fundo tomar cerveja lá. Cara, que viagem, cara. Que legal. Oi, Marcelo. Olha as ideias dele. Bem, como é que você aguentou ficar com essa máscara até agora? Tomar uma cerveja, né? Vai comemorar, né, Marcelo? Ei, Marcelo. E tá chegando agora o véio também. Ui, tá suando. Não, tá suando, não. Tá suando. Ui, velho. Tá chegando a máscara do véio agora também. Vamos lá agora contar pra ele que você é o Marcelo. Fala assim, aê, vô. Para. Pode parar. O véio tá desconfiado que é e que não é. Será que é mesmo ou não é? Tá bravo. Tá? Tá. Tira a máscara, vai lá, mostra pra ele. Não, não, não. Vai lá, mostra lá. Fala assim, ô, vovô. Ó, ele tá bravo, hein? Ele tá bravo. Você dá uma cadeirada bem feito. Pra esses raios dessa manhã não falam um A, não bem? Dá um abraço na avó, Diva. Olha. Que coisa perfeita. É, meu Deus do céu. Dona Diva. Mano que vocês arrumaram isso, hein? Ó, isso é coisa do Caio, viu? É coisa do Caio. Pode parar. Eu abraçando ele. Chegou. Vestida da Daiana. O que vocês arrumaram isso? O Caio comprou. Comprou? A cara dele. Vai. Tem não. Olha aí que eu chupiando. Ei, rapaz. Pode ser. Vó, você é muito esperta, cara. Na hora você matou a charada. Na hora a vó já viu que era o Marcelo. Tá vendo? Você não queria a dona Diva aí, ó? É? Eu vou lá. Marcelo, seu chamado em Diva. Ó, o senhor pode até sete horas só, tá? Até as sete tá tudo bem. Não esquece do isso. Então já vou tomar uma lá, cara. Então tá. Vamos pra lá. Vamos tomar. Vamos. Ai, meu Deus. Dona Diva, gente. Dona Diva alegrando todos nós aí. Não é não, Ninho? Ei, vó. A vó matou a charada do nada, hein? Eu falei, nossa, ela vai perceber, né? A vó arrachou, bi. Quase mijou nas carças. Quase mijou nas carças. De tanto dar risada. Não deu nem tempo de brincar, de fazer lá o que vocês tinham pensado. Na hora lá, é o Marcelo, pá. É assim? Foi o Marcelo. Vó, você é esperto demais. Eita, vamos tomar uma geladinha. Tomar uma cervejinha. Marcelo tá de folga. Marcelo tá de folga. Dona Diva que entrou hoje em cena. Vó, vó. Viu? Mas você vai tomar cerveja? O que você achou, pai, da Dona Diva? Cara, ficou bom demais, rapaz. É, você vai tomar uma? Hã? Pega lá. Pega lá, gente. É isso. Gente. Tentou alegrar, né, Marcelo? Tentou fazer um negócio diferente, né? Tentou fazer um negócio diferente, cara. Cuidador de idosos é isso, cara. É isso, não é? É se transformar, é alegrar, cuidar. E isso daqui foi felicidade, né, cara? É momentos que ficam... Que ficam marcados, né? Marcados, cara. Marcados. A linda da Dona Diva, o seu Severino tá pra chegar. Seu Severino tá pra chegar também. Novidade aí, viu, pessoal? Legal. Vai ter mais novidades aí. E vai tomar uma. Que beleza. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. A gente gosta quando vocês ajudam a gente aí a crescer cada vez mais. Obrigado a todos que participam, viu? Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Olha!